Então, meu povo, segunda-feira Falo Mesmo por aqui, então se você gosta desse quadro e não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, já deixa aquele like maroto pra me ajudar na divulgação do vídeo e fazer esses 50 mil chegar logo, que tá chegando, gente, tá chegando, os 48 já tá aí, né? E bora fofocar. Estourou hoje no Instagram a mais nova polêmica de Bianca Ambrade. Gente, bom, gente, se eu voltei a fazer Falo Mesmo, eu não acho justo não comentar só porque eu falei que eu não falaria mais dela aqui no canal. Não tô falando mal dela, estou falando de uma polêmica aonde ela se viu envolvida na realidade, né? Porque o que acontece? Tem uma loja de bebê lá em Orlando, onde a Bia está, inclusive que ela vai comemorar o seu aniversário hoje, tá? É, que ela faz parcerias com vários youtubers, e youtubers também que vão pra lá, né? Pra ajudar na divulgação, porque o pessoal que vai do Brasil normalmente vai lá pra Orlando, onde é a Disney, né? Então, eles esperam que as gravidinhas conheçam a loja. E já teve polêmicas com outras youtubers aí que não tinham filhos e foram até a loja fazer jabazinho, tá? Blogueira que tirou foto com o carrinho de bebê na entrada, sendo que não tinha nem possibilidade da danada ficar grávida. Blogueira que comprou pacote de fralda lá, sendo que nem filho tinha, enfim, já teve de tudo. E a nova polêmica foi envolvendo Bianca Andrade, que apareceu nos seus stories rindo, como sempre, né? Aquela risada que você percebe que ela tá nervosa porque ela não tá à vontade com o que ela tá fazendo. Mas ela tinha que fazer, porque até onde as más línguas dizem, esse jabá não teve nem empresário negociando. Foi a loja direto com a Bia, ela recebeu o cachê ali, ó, na mão, gente, pra fazer a bagaça. Então, ela foi lá e o que ela usou de desculpa? Que ela vai nessas lojas pra ver, né? E quando ela vê aquilo ali, ela começa a inventar sobrinho, filho de amiga, tudo pra poder comprar, porque ela acha fofo. Gente, quem nunca entrou numa loja e se viu de frente pra alguma coisa que não tinha necessidade de comprar, mas queria muito comprar, então acabou achando uma desculpa. Eu já fiz isso. Se você não fez, gente, acho que você não é desse planeta, tá? Mas, enfim, não tô aqui pra defender a Bianca, mas também tô aqui pra dizer algumas verdades, tá? Como essa que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Pessoal que vive da internet, tá? A gente vive basicamente do quê? Do AdSense, do YouTube e de propaganda, de vídeos, de publicidade, tá? E o que que acontece? Normalmente os inscritos não aceitam isso, gente. Aqui no canal mesmo. Enquanto eu tava fazendo vídeos só de maquiagem, que são vídeos que dão pouca visualização pra mim. E muita gente já me falou que não é por falta de eu saber passar o que eu tô passando. Simplesmente porque vocês gostam disso aqui, ó. Da gente conversando. Vocês preferem mil vezes um vídeo onde eu dou minha opinião sobre determinado fato, do que um vídeo onde eu tô passando algum ensinamento. Então, o que que eu fiz? Pra aqueles que tão aqui, que gostam muito do conteúdo da maquiagem, ela vai tá presente no canal. Pelo menos uma vez na semana. Mas vocês têm que entender que isso aqui também é o meu trabalho. Eu deixo de ficar com a minha família, eu deixo de sair pra poder gravar, editar, publicar e divulgar. Não é um simples processo, não é uma coisa rápida de uma hora. Tem vídeo aí que se você somar desde a hora que eu sinto pra gravar até a hora que eu termino de divulgar ele, foram mais de seis horas de trabalho, tá? Então, eu espero que vocês entendam isso. Dito tudo isso, eu acredito que quem acompanha um youtuber, independente dele viver envolvido em polêmicas ou não, tem que entender que a publicidade faz parte do nosso ganha-pão, faz parte do nosso trabalho. Eu, infelizmente, não tenho publicidade. Rezamos para aparecer. Se você tiver sentindo diferença no áudio desse vídeo, deixa eu te avisar, acabou a bateria do meu microfone. Meu microfone, eu não sei onde vende a bateria da Clonin. Então, assim, tô gravando com o microfone integrado da câmera, então se o áudio não tiver tão puro quanto costuma, tá? É por isso. Se você achar que o áudio tá melhor assim, me avisa nos comentários, que aí eu nem compro a bateria pra essa merda, tá? Então, voltando ao assunto. Dizem que a negociação não teve nem pessoas no meio, foi direto da loja com a Bianca. E a Bianca fez esse jabá, que estourou por quê? Porque ela mesma caiu na armadilha. Ela nem tinha terminado de postar os stories como ela tinha, acho que combinado que seriam stories e foto. Ela já foi lá no Instagram dela, postou a foto com a legenda assim, vocês acharam que só porque sua mamãe não iria passar na loja Macro Baby? E eis que se instaurou o caos, né? Pô, a gente falando que ela tava errada, a gente falando que ela tava certa pra deixar ela quieta. Enfim, tudo que a Bianca faz, praticamente vira notícia, vira polêmica. Se ela tiver certa, ela tá errada. Se ela tiver errada, ela tá mais errada ainda. Esse é o pequeno problema. É o caso do Wesley Safadão também. Todo mundo pegou ele pra Cristo, ela é a bola da vez do YouTube e não adianta. Você falou de Bianca Andrade, você tem visualização. Você pôs uma foto dela na thumb do seu vídeo, é certeza que você vai ter visualização. Então, assim, particularmente, eu vim aqui hoje falar a minha opinião sobre essa polêmica, enfim, comentar com vocês isso. Eu não acho que seja algo que ela esteja errada sozinha, tá? Porque, assim, se a marca, por sua vez, resolve atrelar o nome dela com pessoas que não tem nada a ver com o produto em si, isso daí é um problema da marca. A marca resolveu que não importa se o youtuber, o influencer que tá visitando aquele lugar tem filho, tá grávida. Pra eles, o que importa é o número que aquelas pessoas têm e quantos futuros... Como que eu posso falar? Quantos futuros clientes aqueles influencers vão levar pra aquela loja? Então, necessariamente, eles não tão focando num canal tipo Flávia Kalina, Lu Ferraz, que tem filho hoje, Camila Cabral, que tem filho. Eles tão focando no número. Você pode reparar, se você for ver as outras divulgações dessa loja, que são sempre youtubers na casa de 2, 3 milhões. Eles não fazem, não fecham propaganda com youtubers pequenos. Então, as lojas vêm em número. E essa macrobaby tá mais do que na cara, que ela não valoriza o influencer que tá ali, ela não valoriza o público daquele influencer, e sim, ela olha números. Ela quer divulgação. E esses youtubers se vendem. O que é triste, porque... Como você vai falar de um produto, de uma loja, que vende algo que você não utiliza? Você pode conhecer o gerente da loja, você pode conhecer o dono da loja, mas você não sabe se realmente, de fato, o que aquela loja vende é bom. Então, por isso que é muito importante, antes de você fazer uma divulgação, você olhar o que você vai divulgar. E você, que é inscrito, que acompanha youtubers, vê bem o que aquela pessoa costuma divulgar, vê bem se ela faz uma seleção das divulgações dela, ou se ela posta e divulga qualquer coisa. Porque a partir do momento que você percebe que a pessoa perdeu a mão, e tá postando e divulgando qualquer coisa, com certeza, pra mim, aquela pessoa perdeu a credibilidade, eu não sei pra você. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até o fim e não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo. Um beijo, e até o próximo vídeo.